Epa, su fundo, terra do churrasco gordo Qualquer dia estaremos por aí Engraxando o bigode na costela Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara, repare o meu jeito Sou do Rio Grande, lá de passo fundo Trato todo mundo com maior respeito Mas se alguém me pisar no pala Meu revólver vale, o buchinho está feito Mas se alguém me pisar no pala Meu revólver vale, o buchinho está feito Gaúcho de passo fundo não dobra a esquina Quando vê o perigo te Não sou nervoso e nem carrego o medo Eu me guiei sem conhecer remédio Eu meto os peitos em qualquer fandango Mas quando eu me zango até derrubo o prédio Eu sou gaúcho e se me agride o fundo Sou de passo fundo do planalto médio Eu sou gaúcho e se me agride o fundo Sou de passo fundo do planalto médio Terra boa, lugar de homem valente Terra de moça bonita Me perguntaram qual era a razão De eu ter orgulho em ser paço fundense Eu respondi sou da terra, do trigo Tenho um povo amigo, quando luta vence É um pedaço do Rio Grande amado Orgulho é o estado e o povo rio-grandense É um pedaço do Rio Grande amado Orgulho é o estado e o povo rio-grandense Já respondi a pergunta, seu moço Me dá licença, moicilha ao cavalo Brasil afora, atravessei os estados Troteando, apressado, vim tirando o talo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Cheguei passo fundo do cantar do galo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Cheguei passo fundo do cantar do galo Agora vamos pra soledade, minha gente É ali pertinho de passo fundo Soledade, terra de gaúcho forte Se é preciso enfrentar a morte Não liga pra tempo feio E quando pega num laço de doze braça Mostra que é de boa raça Quando vai para rodeio Todo momento estou lembrando com saudade O povo de soledade Quando por lá eu passei No meu pescoço a hidratar água amarrado Aquele lenço colorado Que de presente ganhei Índia da boa quando entra num fandango É maragato e chimango Partido da maioria De uma parte o lenço branco é muito usado E da outra o colorado E tudo vive em harmonia Pois soledade posso dizer com certeza Os teus campos tem beleza Onde a boiada se expande Eu sempre disse com a maior sinceridade Que os campos de soledade É o terreiro do Rio Grande Pra soledade eu escrevi com a minha pena Por lá tem cada morena Do rostinho encantador Pois soledade deixou minha alma aflita De tanta moça bonita Parece um jardim de flor São camaradas as moças de soledade Trata com cordialidade Um gaúcho forasteiro Por lá toquei e cantei moda E fiz barulho Pois soledade é o orgulho Do meu torrão brasileiro Soledade é o centro da tradição O povo de bom coração Pula tudo e alegria De cada canto de lá tem um cemitério É só sair fora do sério Dá uma morte por dia Fiz esse shot em homenagem A soledade Pra matar minha saudade Qualquer hora eu vou aí Adeus amigo Adeus gaúcho de coragem Já rendi-me homenagem Adeus vou me despedir Eu vou me despedir